Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é né galera, vamos lá para o último vídeo do dia para fechar aí com chave de ouro Falar um pouquinho desta criptomoeda, né, bem promissora Essa criptomoeda que só cresce aí nos últimos anos, listada dentro da Binance, né Esse memezão aí, né, um crypto meme que realmente traz ali muita perspectiva de crescimento aí Que é o Dogecoin que começou como quem não queria nada, né Foi muito atacado durante esses anos todos até dar essa explosão aí E é verdade que hoje tem o grande apoio ali do braço direito de Dogecoin Que faz parte também agora do seu conselho consultivo, né, Elon Musk E não tem aí nada menos também do que Vitalik Buterin, né, que coopera aí com a Dogecoin, entendeu Você vê que Vitalik Buterin e Elon Musk, eles trocam ideia, eles conversam a respeito do desenvolvimento ali de Dogecoin A verdade é que Dogecoin tem uma comunidade, galera, muito empenhada, né Que faz com que Dogecoin venha a crescer, trazer ali resultados bem, digamos ali A palavra, eu tenho que encontrar uma palavra assim que possa descrever a comparação de resultados gigantescos Com o que os haters falam, que é o meme que não chega a lugar nenhum Mas quanto mais aí Dogecoin cresce, né, mais os caras falam, né Não sei o que eles estão vendo que não tem onde chegar, não tem futuro Mas é a 12ª criptomoeda mais valiosa aí do ranking da Coinnergy Cap Dogecoin hoje, gente, está sendo cotada a 0.14 centavos Uma baixa de 10,89 centavos, puxada aí pela baixa do mercado, pela baixa do Bitcoin principalmente Você pode ver aqui nos últimos 7 dias, ela havia crescido, saído ali da casa de mais ou menos 13 centavos de dólar, tá E bateu ali o seu pico essa semana, galera Que bateu mais ou menos ali na casa dos 15 centavos, 17 centavos Então você tem que ficar de olho nisso aí Ela está trazendo, digamos ali, um crescimento considerável Vai crescer mais ainda Agora com a aquisição ali de parte do Twitter e por Elon Musk O cara vai fazer essa criptomoeda aqui, hypá Vamos abrir um pouco aqui, tá O gráfico de Dogecoin dentro da Binance, pra que vocês possam observar Olha só, Dogecoin vinha em uma correção fortíssima e tendência de queda Tá, aqui no gráfico diário, que durou ali até o dia 13 de março, tá Do dia 13 de março em diante, Dogecoin engatou uma tendência de alta, tá Ele veio realmente crescendo bastante, onde chegou a um pico aí nos últimos dias de 17,92 centavos Mas sabíamos que quando bateu a casa dos 17,92 centavos, Dogecoin faria ali a correção E essa correção realmente ela se deu justamente no dia que o Bitcoin caiu junto com o mercado de criptomoedas E hoje volta a te dar oportunidade e novamente está na casa dos 0.1431 Nesse exato momento Dogecoin está batendo nesse suporte, tá Mas Dogecoin vai voltar a subir, porque realmente eles estão ali trabalhando nessa atualização de Dogecoin Não é algo para amanhã, não é algo para semana que vem, mas assim que sair a atualização da rede Dogecoin Vocês vão ver ali como mais pessoas serão atraídas, essa comunidade que só cresce E aos poucos eles estão mudando a visão e trazendo ali realmente casos de uso de Dogecoin para o mundo real Gráfico de 4 horas, tá, você vê Dogecoin aí segurando no suporte fortíssimo na casa de 0.1428 Você vê que esse suporte já vem segurando Dogecoin aí com força, tá, vem sendo um suporte realmente considerável E vamos ver o que vai acontecer, se ele realmente vai bater aqui e vai subir Ou se ele vai romper aqui esse suporte e vai cair para o próximo nível Acredito que esse suporte segurará aí Dogecoin, fazendo ele ficar oscilando aí junto com o Bitcoin nos próximos dias Mas o que que acontece galera, como Dogecoin é uma criptomoeda barata Hoje custa 0.14 centavos, olha só aqui 0.149, né, que é o que está aqui, ó, sendo cotado 1429, né, 0.1429 Digamos que ela suba ali para 0.16, né, quando ela subir Só nessa subida aí já são 11%, quase 12% ali de valorização em cima do seu capital Então galera, essas criptomoedas, esses tokens, tá, que são tokens ali que oscilam bastante Que tem uma grande comunidade, estão listados dentro da Binance, tá Já tem um tempinho aí de casa, tem listagens aí em várias exchanges Nos traz essa oportunidade de ficar aí fazendo esses 5, 10, 15, 20 centavos Mas além disso ali, no curto prazo, quando você pensa em Dogecoin Tá aí com a presença agora ilustre de Vitalik Button e Elon Musk juntos Você vê que Dogecoin está tentando buscar os seus topos históricos E eu não duvido nada disso aí acontecer Porque Dogecoin ficou ali pairando, lateralizando e acumulando durante vários anos É uma criptomoeda que quando você pensa que ela não vai mais render, trazer resultado Ela traz ali uma explosão Então vale a pena de ficar de olho aí em Dogecoin Você vê aí, ó, tendência de crescimento, tá Você pega o gráfico diário dela aí Está em um fundo, está em um forte suporte Pegou tendência de alta aí também desde o dia 14, né E agora aí fez essa correção Provavelmente agora vai, digamos ali, dar uma lateralizada E após isso aí volta a crescer Então quando você junta Vitalik Button, Elon Musk e Twitter no mesmo pacote Você tem a grande possibilidade de hypar aí Dogecoin nos próximos tempos, tá bom, galera? Fica de olho aí, tá dentro da Binance Vai tirando, galera, 2, 3, 4 centavos do mercado aí Uma hora vocês conseguem chegar lá Vai aumentando seu capital Vai estudando o gráfico Vai usando os indicadores que você tem aqui dentro da Binance Você fazendo isso aí já já você vai estar fera, beleza? Deixa um forte abraço pra vocês aí, galera Fica de olho e até o próximo vídeo Fica de olho e até o próximo vídeo